A CIDADE NO BRASIL E todou? Jag saiu! Tchau. O que você pode me fazer? Aitri, 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 você pode me fazer? O que é que eu? Deus me fazer? E não me faz por você. E Deus me fazer? Deus nos caral. Eu não me fazia não, aitri. Você fazia que você. Você vê o homem sempre atrás, o que vai lá? Você tem que manter o seu lado, né? Você está fazendo isso, chadi? Escuta. 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 Riga. Escuta.